Feliz Natal! Você está assistindo esse vídeo no Natal, né? No Natal, possivelmente. Um assunto leve para trazer no Natal. Mas enfim, a gente não... A gente nem pode pensar nisso, que de repente ia ser um assunto um pouquinho pesado para passar no Natal. E a gente já vai explicar o porquê. Porque a gente vai falar de cinema... não. O novo cinema extremo da França. Como é que seria a tradução de New French Extremity? Assim, o termo mesmo é um termo em inglês. O New French New French Extremity foi um movimento cultural, mas principalmente cinematográfico que começou no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e continua, talvez, com menos força hoje em dia. A gente teve grandes diretores que se destacaram e que foram depois trabalhar em Hollywood, como Pascal Lugier e teve outros que continuaram sempre trabalhando somente dentro da França, nunca foram para Hollywood e até uns que nem querem saber de Hollywood, né? Até porque uma das características desse gênero cinematográfico é o jeito como as histórias são abordadas, o tipo de empadramento, o ritmo dos filmes. Eles são perturbadores em níveis muito distintos, mas não apenas no quesito visual, estético. É um filme que você fica uns dois, três dias com aquilo na cabeça, pensando, saturando, matutando. E eu acho que Hollywood não tem essa proposta cinematográfica, né? Exatamente. Como a França sempre teve ligado, o cinema francês sempre teve ligado muito com a arte, a arte de fato recuperando e sempre trazendo a essência do que é cinema cinema é arte, cinema é a sétima arte e junta tantas outras artes na sua execução o cinema francês, o cinema europeu, mas o francês em específico sempre se preocupou muito em mostrar cinema como arte. Essa é uma principal diferença que existe entre esses gêneros cinematográficos, Hollywoodiano e New French Extremity. A gente conversou bastante, eu e Jerônimo, uma ponta na pauta, a gente bateu um papo legal pelo zap e tal, que o jeito como o cinema francês é estruturado, montado, organizado, executado e depois comercializado, porque ele ainda é um produto, né? para você ter renda, para poder se manter, faz com que outras qualidades do ator sejam destacadas, então a atuação, o enquadramento, o jeito como esse cara se expressa com o seu corpo, o jeito como ele consegue transbordar alguns sentimentos de modo extremado, né? Aquela, o que eles chamam de curva dramática do ator, isso é muito valorizado na França e isso acaba despojando o cara de ego, vaidade. Então os atores se entregam em interpretações quase viscerais. Já a Hollywood, né? Tem um produto mais comercializável, mais industrializado, ele valoriza a estética. Um caso bem interessante é a Jessica Alba, que quando estava gravando, se não me engano, foi o Quarteto Fantástico, ela tinha que chorar numa cena e o diretor falou não, 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 o seu choro, a sua lágrima, vão colocar digitalizada, porque eu não quero que você fique feio nesse enquadramento. Elas vão se sentir ultrajada, né? Cara, eu sou uma atriz, por favor. Eu sei chorar em cena, sabe? O cara me paga pra atuar e não quer que eu atue, né? Tipo, viram só um troféu pra ser colocado no centro da tela. Elas vão se sentir ultrajada nessa cena. Mas, enfim, Hollywood tem essa característica, né? Ao contrário, extremamente oposto da França. E o New French Extremity, a gente vai fazer uma espécie de um especial a respeito do New French Extremity, porque são vários filmes e a gente pretende apresentar uma boa parte deles aí nos nossos próximos vídeos. E não se trata só de filmes violentos, porque ali no início, na primeira década dos anos 2000, enquanto Hollywood estava trabalhando bastante com torture porn e com filmes como, por exemplo, o Albergue ou Jogos Mortais, que é simplesmente violência por violência, a França trabalhava justamente com esses temas pesados. E como eu disse, não é só violência. A violência, claro, é um dos temas que mais choca a gente, mas outros temas, como, por exemplo, a questão das drogas e da sexualidade, eram bastante abordados e de uma forma bem direta. A gente escolheu um filme pra começar, que é o Rock Crew, em inglês, e embora o filme seja francês, ele tem um título em inglês. E nos Estados Unidos ele ganhou um outro título, que é... Cara, eu vou ficar devendo, vou botar aí no... Não, a gente falou agora, velho. Vai aparecer no vídeo, é grave alguma coisa. É grave só, é grave. É, acho que é grave, né? Então é só grave. Grave. Eu não sei exatamente qual... Por quê, né? Por quê, né? Eu fiquei pensando também, assisti ontem o filme, porque esse eu não tinha assistido ainda, né? Cova, né? Grave é cova, né? Mas, tipo... Por quê, fica... Enchei, a gente vai explicar. Junto com isso, a gente vai tentar desmembrar o filme em alguns tópicos filosóficos. Tá pronto então, cara? Então senta na poltrona e vamos lá. O barato é louco. Sim. O filme se passa, todo ele dentro de uma universidade, num período bem curto de tempo, que é o momento onde uma aluna muito tímida entra no curso de veterinária, onde o pai e a mãe estudaram, a irmã mais velha estuda, ela é vegetariana, e tem aquele período de trote, né? Onde os veteranos acolhem os calouros, fazem aquelas coisas obscenas, absurdas e tal, que no Brasil já está mais em desuso, né? Quase não soube mais, como no passado, na minha época, por exemplo. E o filme possui várias camadas, a gente escolheu duas. A primeira, a gente pode entender o filme como um filme de transição, né? Passando da fase infantil para adulto. É, essa é uma das características, uma das camadas que praticamente todos os canais falaram, né? Quando falavam do filme. Se tratando de New French Extremity, o Raw é um dos mais recentes. Até, como eu disse antes, no início do vídeo, hoje em dia quase não se faz mais filmes do New French Extremity como se fazia lá nos anos 2000, por exemplo, né? E o Raw é um dos mais recentes, é 2016, né? A diretora, quem que é a diretora? É a Juliá do Cornô. Juliá do Cornô, exatamente. Essa é outra característica, o filme foi dirigido por uma mulher, então, essa relação da transição da criança para a mulher adulta, né? Esse descobrimento da sexualidade e tal, da sexualidade feminina, foi muito bem trazido para as telas, também por ser uma diretora mulher. Talvez, se fosse um diretor homem, não sei se teria a mesma sensibilidade para mostrar, para tratar desse assunto. Posso estar enganado, claro, porque existem diversos tipos de diretores aí, mas o fato dela ser mulher foi algo, inclusive, que foi bastante comentado, né? Sim, eu lembro que você comentou muito disso quando me recomendou o filme. A ideia do filme, assim, como eu falei, né? A gente conversou bastante, porque é um filme muito denso. A primeira camada seria essa, e como o Gerardo me comentou, é o que você vai ver em quase todos os blogs e sites, né? Eu também fiz uma pesquisa bem rapidona aí na internet, joguei algumas resenhas e todas, sem exceção de nenhuma. Todas as resenhas que eu encontrei comentavam esse aspecto do filme, da transição de uma pessoa da fase, enfim, infantilidade, adolescência, para a fase adulta, com as transformações e problemas que isso acarreta. Por quê? Porque no filme, tudo isso é mostrado como uma menina passando da fase adolescente para a fase adulta, se tornando carnívora e começando a comer carne de ser humano. Olha aí, pesado, hein? E no trote, isso eu não estou dando nenhum spoiler, porque isso aparece tanto no trailer também. No trote esse que o Rafael falou, que eles sofrem na faculdade, eles são obrigados a comer carne de lebre, pedacinhos de carne de lebre. Ela comeu o fígado. É, exato. E ela é vegetariana e ela tem, obviamente, uma aversão bastante grande àquilo. A irmã dela, como já é veterana, chega, pega um pedaço de carne, enfia na boca dela, manda ela comer, ela acaba comendo. E aquele fato dela ter provado carne pela primeira vez, desperta, gira uma chave dentro dela, onde ela fica com uma vontade muito grande de comer carne. De início, carne, carne normal, carne de gado, de frango, etc. E, em seguida, carne humana. É interessante porque esse momento, esse momento onde ela come a carne, o fígado da lebre, marca uma série de transições também físicas. Primeiro, ela tem uma reação alérgica, a pele da descama e tal. A cena dela se coçando é muito, é muito intensa, assim, porque é só uma pessoa se coçando, mas o jeito da atriz, o enquadramento, o foco, o barulho, te dá uma sensação ruim. E é só uma pessoa se coçando, né? Parece que algo tá ruim de dentro pra fora. Tá saindo algo muito ruim de dentro dela. Tipo, no de fundo, tem a relação familiar, né? O pai, na relação familiar, o pai é um pouco ausente, ele não é tão impositivo. Então, a mãe toma mais as rédeas da situação, ele é mais permissivo, não é tão presente nas decisões importantes da família, mas tá lá junto, né? E o pai é uma figura importante. Depois a gente vai falar no final da explicação do filme, quando a gente chegar na parte dos spoilers, a gente avisa. De qualquer forma, tem essa relação familiar que parece ser um pouco tensa, né? Entre pai, mãe e as filhas. Tem uma hora que o pai fala assim, pra filha mais nova, é, nunca tenha duas filhas, porque você tem muita dor de cabeça, é muito problema e tal. Tipo, o pai fala isso pra um filho, né? Por favor, né? É uma, a gente percebe que é uma família, não quero usar o termo equivocado, mas é uma família com um modelo exclusivamente matriarcal, né? Isso, né? E isso faz, isso eu tô falando porque tem relação com o spoiler do filme, tem relação com o que acontece no final. Exato. Agora começa a parte da segunda camada do filme, que eu acho que você não vai encontrar em outro lugar no censo de Sofia. É verdade. Olha aí, hein? Com certeza. A segunda camada é a seguinte, né? Porque, spoiler, spoiler alerta. Prossiga com cautela. Com cautela. Tem que dizer pro pessoal, prossiga com cautela. Tem spoilers, o filme é novo, né? É verdade, em 2016. Exatamente. Ela começa a comer carne humana, uma cena muito tensa, onde a irmã mais velha vai depilar as partes íntimas dela, né? Isso por si só já é uma cena que choca, né? Tipo, enfim. É uma coisa que talvez não se veria num cinema americano. Com certeza. No cinema hollywoodiano não se veria, né? É, você não tá acostumado a ver isso num filme, né? A não ser que você busque outros cinemas, mas enfim. Aí, cara, ela tá lá, né? Cada um vê o que quer, né? Não, claro. Cada um vê o que quer. Não vou ser fiscal de filme de ninguém, né? Não é o que eu assisto, mas... É, mas cada um vê os seus fetiches. Cada um vê os seus fetiches. Enfim. Aí, cara, tipo, a irmã mais velha corta o dedo. O próprio dedo. Isso, o próprio dedo. Mas não é qualquer dedo. Ela corta esse dedo aqui, ó. Não, mas tem que falar o porquê que ela corta o dedo. Porque a cera cola na virilha da irmã. E daí ela diz, não, colou, vou ter que pegar uma tesoura pra cortar a cera. E daí a outra começa a se debater, se espernear. E a tesoura fecha e corta o dedo da irmã mais velha. E é esse dedo aqui. É o dedo do meio. Que todos sabemos... Que tem uma conotação... Sexual fortíssima. Exato. E a irmã mais nova, a protagonista, come o dedo cortado da irmã. Porque a irmã desmaia. A irmã mais velha entra em choque e desmaia, né? Porque perdeu o dedo. E, cara, existe uma relação muito forte, né? Tipo, uma dimensão muito forte aí da mulher comendo o que seria o falo da irmã mais velha. Canibalizando, né? Antropofagia, né? Antropofagizando o falo da irmã mais velha no nível simbólico. Porque a irmã mais velha é dominadora. Sobre a mais nova. E aí, quando a mais nova ingere o que seria esse falo simbólico da irmã mais velha, ela começa a ter atitudes tipicamente masculinas. É como se ela fosse se tornando um homem socialmente falando e incorporando todas as características que são tipicamente masculinas. Quais são? A violência, a intromissão, a permissividade, não respeitar a vontade alheia. Então, antigamente, a menina protagonista ia nas festas lá da faculdade com toda tímida, arrecatada. Depois que ela ingere o que seria o falo da irmã e tal, ela chega nas festas beijando o guri, beijando o guri, não tá nem aí pra nada, bebendo, zoando, correndo. Ela para de se importar com o cachorrinho da família, né? Se torna agressiva, violenta. E tem uma cena que é muito impactante, pelo menos eu achei, porque a protagonista, que está se tornando canibal e tal, tudo mais, ela acaba tendo a iniciação sexual dela com o companheiro de quarto. Só que o companheiro de quarto, ele é homossexual. Aí você fica pensando, por que um rapaz homossexual a vida inteira, assumidamente homossexual, manteria relações com ela se ela não fosse um homem? O que que atrairia, né? O que que faria ele se atrair por ela se não fosse esses atributos masculinizados? Sim, porque inclusive a gente entra, o filme não fala isso abertamente, mas inclusive a gente entra em outro aspecto, que é a questão biológica, a questão de feromônios. Sim, sim. A gente repara o porquê que o rapaz ficou atraído por ela, justamente por essa questão física, essa questão animal, né? Justamente dita. E eu só queria fazer um parênteses aqui. que já aconteceu em outros vídeos, em outras produções do Cinesofia, inclusive, eu até lembro qual foi, foi o podcast sobre Game of Thrones, que uma pessoa me reclamou, que a gente disse assim, ah, mas vocês foram talvez equivocados em falar que a Daenerys tem comportamentos masculinos, etc. Ah, mas a gente também tem mulheres em posições de poder. Eu só quero explicar, e eu tô explicando numa boa, realmente. Quando se trata de filosofia, sociologia, psicologia, e esses estudos humanos, a gente trabalha muito com arquétipos, e não quer dizer aqui que nós, a gente tá sendo, ah, estamos sendo machistas em falar que só os homens são assim, ou só as mulheres são assim. Não, em nenhum momento isso passa pela nossa cabeça, em nenhum momento a gente faria uma pauta, um roteiro com esse intuito, não é isso, mas quando se fala de ciências que analisam a humanidade, que analisam a sociedade de uma forma bem visceral, a gente trabalha muito com os tais arquétipos. A psicanálise é o que melhor trabalha com os arquétipos, e a psicanálise é oriunda de outras, como por exemplo filosofia e psicologia, etc. Então a gente trabalha muito fortemente com os arquétipos, certo? Lembrando então que comportamentos machistas ou comportamentos agressivos, etc., obviamente na sociedade estão presentes em mulheres e homens. Isso, vou utilizar isso aí mesmo. Porque quando a gente está falando que ela passa a agir de forma tipicamente masculina, não é com a conetação machista do termo, mas é porque você tem um conjunto de comportamentos socialmente construídos que associam o homem com a violência, com o não respeito da vontade. Com a agressividade sexual. Com a agressividade sexual, exato. Então não quer dizer que isso é uma exclusividade masculina, mas socialmente falando, você liga esses atributos ao universo masculino e liga outros atributos ao universo feminino, embora isso seja, repito, como o Jânio acabou de falar, isso é um arquétipo, isso é construído socialmente, isso pode e deve ser modificado para que a sociedade seja mais tolerante, mais simpática, para que homens e mulheres tenham mais liberdade de se expressarem. Enfim, a gente não está fazendo uma apologia aqui. A nada, com certeza. Mas é bom frisar isso. Não, é bom, é bom. Não, é que nem todo mundo é dessas áreas. Isso, isso mesmo. Nem todo mundo está presente nessas áreas. Então, às vezes, quando a gente fala, eu já vi, inclusive, várias pessoas aí das áreas da política, por exemplo, às vezes, não vou citar o político em si, mas comentou, fez algum comentário e todo mundo já está... Ah, olha o que o cara está sendo machismo, não, calma, sabe? A gente lida com arquétipos e a gente lida com estereótipos da sociedade. Isso aí, isso aí. Perfeito. Concordo, concordo, 100%. Foi bom você falar isso mesmo. Então, a outra camada do filme seria isso, né? Pode ser, talvez, uma das críticas que a diretora quer fazer no filme, de mostrar que exige-se da mulher alguns tipos de comportamentos mais agressivos, mais impositivos, mas que talvez a sociedade não esteja pronta para lidar com isso, né? Porque quando uma mulher lida dessa forma, ela é vista como estranha, ela é vista como um bicho, ela é vista como um corpo diferente, né? Que é o que acontece com a protagonista. Claro, a gente está aqui fazendo apenas análise do filme. Eu não encontrei na internet, procurei até em alguns sites franceses e não encontrei na internet nada que falasse sobre a intenção da diretora com o filme. Tipo, eu procurei e tal, fiz uma busca muito extensa, mas não achei. Então, a gente está aqui jogando análise do filme para poder fazer numa dimensão um pouco mais abaixo daquela que você vai encontrar na internet. Porque se você está com a gente do Ciensofia, é o que você espera de nós, né? Com certeza, que a gente vai um pouquinho mais adiante. Um pouquinho mais adiante. Exatamente. Porque senão não rola. Exatamente. Bom, a gente vai começar então o nosso quadro de vocabulário de francês do Ciensofia, que ele ainda não tem um nome. Ainda não tem um nome. Ele ainda não tem uma vinheta, eu prometo, né? A gente vai conseguir uma vinheta bem bacana, a gente vai conseguir um nome bem bacana para esse quadro. Vocês não viram? Aqui a gente ficou, né? Tipo... Eu editei a parte da gente conversando. Conversamos aqui uns 5 minutos, pensando, não saiu nada. Exatamente. Mas vai sair. Vai sair. Vai vir. Um nome bacana aí desse quadro, que agora é... Vai de novo. Conversando com o Ciensofia. Parece, mas nome de programa de entrevista. Bom, eu trouxe então, pessoal, uma curiosidade bem interessante. Como é a vida escolar na França? Como é que é subdividida a vida escolar na França? Ela tem algumas similaridades em alguns aspectos com aqui no Brasil, mas só em alguns aspectos, né? Bom, a gente começa lá no começo, lá quando a criança é pequenininha mesmo, que é criancinha de colo, que ela vai na Ecole Maternelle. É justamente como o nome parece, escola maternal ou maternal, a creche. Não sei se no sul a gente fala... Tem outros lugares que falam creche também, mas só que no sul... São Paulo chama de creche. São Paulo chama de creche. Continuando, eles dividem, eles têm uma subdivisão que seria CP, CE1, CE2, CM1 e CM2. Até aí, a criança está na escola elementar, na escola primária, como a gente fala aqui, né? Depois a gente inicia o colégio, que seria o nosso equivalente à sexta, da sexta até mais ou menos ali a oitava série. Seria o Fundamental 2. É, aqui chama de Fundamental 2 agora, né? Ou também chamado de séries finais, né? Anos finais do Fundamental. Mas o certo, até onde eu sei, professor, mas isso aí pode ter mudado a nomenclatura, é Ensino Fundamental 2. 2. Perfeito. E daí a gente começa com a 6e, 5e, 4e, 3e, e fechou o colégio. E depois inicia-se o Licee, que seria o nosso Ensino Médio, alguns chamam de Ensino Fundamental, Ensino Médio, alguns chamam de Colegial, né? O Antigo Colegial. O Antigo Colegial, lá, que antigamente se chamava assim aqui no Brasil, né? Mas é o Ensino Médio, né? O Licee, a gente começa com o Seconde, o Premier e o Terminale. E os dois últimos, o Premier e o Terminale, é onde o pessoal, a galera, os jovens, começam a estudar para o Bach. O que que seria o famoso Le Bach? Le Bach. O Bach, que seria uma linguagem coloquial, chamada de Bach. O nome certo seria Baccalauréat. Se você for procurar a tradução dele, talvez ele não vai dar a tradução certa no Google Tradutor, alguma coisa assim. Mas ele seria o nosso equivalente a vestibular. Enem, né? Se falava antigamente, hoje em dia, o pessoal tirou de uso quase falar em vestibular e falar só em Enem, né? É, maior parte faz o Enem, tanto para substituir a prova do vestibular ou para conseguir uma bolsa, né? E então, o Bach é justamente isso. É uma prova, né? E de tão, não digo difícil, mas de tão longa que ela é e um agregado de tantas coisas, os jovens começam a se preparar nos dois últimos anos de escola, né? Eu trouxe aqui uma curiosidade também porque a nota do Bach, do Baccalauréat, ela é, a nota máxima é 20. Então, se tu tira até 10, tem uma média para passar tranquilo, assim, passou na média, né? Sim. De 10 a 15, mais ou menos, tu tem uma nota boa, tu passou com uma nota, né, mais, uma nota maior, etc. E de 15 a 20, tu tirou um très bien, uma nota muito boa. É muito bom, né? Mas, assim, o nível da prova que eu estava analisando, são 12 exames, 12? 12 exames, sendo que cada um desses exames tem 4 horas. Então, justamente por isso... Oh, cara, 12 exames de 4 horas! Seriam praticamente, assim, de tempo corrido, dois dias inteiros de provas, né? do céu! Então, imagine a carga de estresse, né, que o jovem passa, por isso que o baccalauréat já é uma coisa que o jovem se prepara, às vezes, desde lá do início do colégio ou do lycê, né? O pessoal já está com aquilo na cabeça porque é um ponto de virada muito importante para o jovem, poder entrar na faculdade, etc. E é importante falar que essa... O baccalauréat é uma... Como ele chama? Já é uma atualização mais soft do que era a França dos anos 50. Não sei se vocês conhecem, né, mas maio de 68 foi uma revolta estudantil fortíssima onde os estudantes protestaram muito porque, exatamente como o Jair me falou, né, o ensino superior francês ele é muito elitizado, mas já foi pior ainda, né? Ele foi mais elitizado do que é a... Hoje em dia teve uma revolução e tal, se não me engano foi o Charles de Gaulle, o general francês que reformulou o ensino francês que tornou ele um pouco mais acessível porque é assim, cara, tipo, você tinha que começar a se preparar muito pequenininho. Exatamente. Eu acho muito interessante a maneira que é vista toda a vida escolar na França como, por exemplo, no Maternelle. Eu tenho pessoas, né, conhecidas que moram na França e que tem a criança, né, que tem filhos pequenos que estão, né, no colégio, na creche, etc, né, como se fosse a nossa creche e é um cuidado muito grande com a criança. A criança não pode, por exemplo, não se pode tirar fotos assim das crianças como, por exemplo, no meu tempo o pessoal tirava foto ali nos eventos e não estava nem aí, né? Na minha época não tinha internet e, enfim, não tinha problema das fotos que eu caí em mãos erradas mas hoje em dia eu me impressionei com esse cuidado que eles têm com as crianças. Já eu tenho um conhecido meu que ele morou na... Ele é francês e ele nasceu lá acho que nos anos 50, 60 e naquela época ser criança na França era muito louco porque ele disse pra mim que o professor dele, cara, do primário fumava charuto dentro da sala de aula e batia neles com um pedaço de pau, cara, com uma régua, assim, batia na mão, batia nas costas deles e, cara, quando ele falou que o professor fumava charuto dentro da sala de aula que ela me explodiu a cabeça e eu pensei, nossa, cara, eu nunca imaginei um troço desse, velho. E como é que é maternal em francês mesmo? Maternel. Maternel. É cole maternel, né? Escola maternal, né? A creche, né? Exatamente. E, bom, fazendo, né? Fazendo a prova do BAC e passando, não morrendo de estresse, né? Porque, enfim, pelo amor de Deus, né? Dois dias corridos de prova é um troço fora do normal, né? O jovem chega, então, no License. Seria o nosso bacharelado, né? Seria o início. O início da vida da faculdade, né? Mas, passando o License, tu tem o Master, que seria uma espécie de um mestrado, um pré-mestrado. Tipo, seria uma espécie de pós-graduação, né? Isso, isso. Exatamente. Que, geralmente, a pós-graduação ela antecede o mestrado no Brasil, em alguns casos. Exatamente. E aí, depois, tu vai ter o Master 2, que seria, o que eles chamam de Recherche, que seria pesquisa, né? Vai pesquisar sobre algum aspecto que tu escolheu pra pesquisar da tua área. Te tornar um pesquisador, né? Exatamente. E o Doctorat, lá adiante, depois de alguns anos, tu vai ganhar o famoso nosso doutorado aqui no Brasil, né? Um outro termo que eu trouxe que eu achei bem interessante, o pessoal fala muito, né? Meus amigos, o pessoal que tá, tu, inclusive, que quando tá no final de uma graduação, lida muito e briga muito com quem? Com o Director, de Recherche, quem seria esse senhor, né? Ou essa senhora? O nome já diz, né? Diretor de pesquisa, né? Ou... O nosso famoso orientador. O pessoal que bastante, briga bastante com os orientadores, né? O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu... O meu orientador me jogou na Copa dos Leões. Rafa, faz aí e você vai dar bom e você é bom, mas eu não sabia, né? Eu não atestei nele. Pra mim, era um lixo. O cara foi suado, velho. Eu não conheço um cara que passou por essa fase de pesquisa que não tenha brigado com o orientador em algum momento. E eu, mentalmente, eu briguei muito com o meu. Depois a gente agradece, né? É, obrigado. Mas o processo é... Uma classe bastante... Que leva bastante pedrada, mas que também... Enfim, ganha bem pra isso, né? Ganha... Porra? Ganha muito bem pra isso, né? Só me responde uma coisa aqui, Jânio. Vê uma frase na minha cabeça aqui agora. Uma frase... Aqui, veio. Não sei. Inspiração. Como é que eu digo em francês pro pessoal em casa poder ver? Isso é título de conhecimento. Vai ensinar a galera. Como é que eu digo assim? Vou te matar, meu orientador. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Mon directeur de recherche. Mon directeur de recherche. Je vais te tuer. Mon directeur de recherche. É isso aí, cara. Tu acabou de dizer que vai matar o cara. Não, isso aí é pro pessoal em casa, né? A galera... Entendeu? É pra pessoal aprender. Je vais te tuer. Não. Je vais te tuer. Isso aí. Je vais te tuer. Tuer. Je vais te tuer. Isso. Tuer matar. Tuer matar, né? Exatamente. Je vais te tuer. Mon directeur de recherche. É isso, então? Se liga na minha. Depois de finalizando com esse recado super pra cima, né? Super pra cima. No Natal, exatamente. Acabou de ameaçar uma pessoa de morte. Mas tudo bem. Mas todo cara que passou por isso desviou mentalmente. Ele deve estar... Ele deve estar... Que nem eu falei, né? Depois que terminou, cara... Ah, é, passei... Mas até terminar, né? Até terminar, eu fumo. É, eu... Bom, isso é um assunto pra botar a pauta, né? Mas eu ia dizer que tem pessoas com pesquisas muito boas que acabam caindo, porque o orientador simplesmente disse que não ia... Não ia dar em nada. Não ia dar em nada, né? Mas enfim. Ficou muito confuso isso, não se preocupe, meu amigo. Eu tô... A gente tá bolando uns cards legais pra botar no estado do Cine Sofia. Então, essas palavras e tal, a gente vai jogar no card. A gente só não promete que vai ser essa semana, porque ainda a gente tá criando esses cards e tal, pra poder lançar no Instagram. Mas assim que estiver pronto, vocês vão dar um pulo lá no Instagram.com.br Cine e Sofia. E vocês vão encontrar esses cards pra poder acompanhar, inclusive, né? O vídeo vendo o card. É isso, né? É isso, então. Muito bom, gostei do resultado. E eu adorei, cara. Gostei pra caramba. Quero desejar um Feliz Natal a todos. A gente vai ter mais um vídeo até o final do ano, ano novo tem um vídeo também. Então eu não vou desejar Feliz Ano Novo, eu desejo somente Feliz Natal. E por hoje é só. Quero dizer pra todos, fiquem com Deus pra sempre. E não morram. E passou por 2020, né? Ah, nem falo. Tem que botar no currículo agora. Que ano difícil, cara. Meu Deus. Beijão todo mundo, gente. Até mais. E aí